Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alex Santos, bom dia João Fernandes e ouvinte do programa Interação 98, estamos aqui na Gigante do Varejo, na Maremóveis, toda terça-feira, a gente tem esse encontro marcado na terça e também no sábado, e hoje comigo aqui, Renatinha, que vai trazer as ofertas, vai lá sobre o show de prêmios, ganha Santa Cruz, e muito mais, e muitas ofertas, aqui está aqui, ó, cheio de ofertas para você, cliente, você que ainda não é cliente da Maremóveis, não é isso, Renatinha, bom dia. Bom dia, Edmilson, bom dia a todos que estão aí na escuta, aos meninos que estão no estúdio, e é isso mesmo, toda terça-feira temos esse encontro aqui na Gigante do Varejo, também nos sábados, e a cliente, a dona de casa, já fica na expectativa para as nossas promoções para essa semana. E claro, vamos começar com um fogão Atlas, da marca Agile, quatro bocas, disponível com tampo de inox, maravilhoso esse fogão, de quatro bocas, como eu falei, por apenas R$ 999,00, à vista, ou 12 parcelinhas de R$ 99,90. Muito bem, então, o seu fogão está cansado, está gastando muito gás, então, vem para cá, vem aqui para a Gigante do Varejo. Troca o fogão, vice-mulher, que é o que está precisando fazer aí na tua casa. Um outro produto aqui, está com aquela noite de sono mal dormida, é o seu colchão, que precisa ser trocado, viu? Sua cama box, temos aqui uma maravilhosa, molas ensacadas, um produto maravilhoso, da Soft Pluma, por apenas R$ 799,00, você vai comprar uma box, por apenas R$ 799,00, e acabado uma vez por toda, com suas noites mal dormidas aí na sua casa. Muito bem, se você, durante a noite, está se virando para um canto, está rolando na cama, é porque o seu colchão não está legal, hein? Venha para a Maré. Aí você compra o colchão e também tem que comprar o ventilador, porque está muito quente, Adnil. É quente, então vamos falar de ventilador. Olha só aqui, ó, muitos. Estamos aqui, por trás aqui da gente, tem muitas opções de ventilador, vocês podem acompanhar aí nas imagens. Vamos, ventilador mundial, 30 centímetros, branco ou preto, para você fazer aí o kit completo. Gente, é R$ 129,00 no ventilador cadência mundial, R$ 129,00, mas para você que gosta de parcelar, parcelamos em 12 parcelinhas de R$ 12,90, imperdível, viu? Outro produto aqui é o nosso celular Samsung, 256 gigas, na cor azul escuro, com preço maravilhoso. R$ 1.499,00, podendo parcelar em 12 parcelinhas de R$ 159,90, tá? Imperdível. Lembrando a você, cliente, que nas compras aqui você já vai concorrer ao nosso show de prêmio, ganha Santa Cruz. Estamos aqui ao lado da moto, são quatro motos a veloz que vai ser sorteado. Além das motos, também vai ter 10 chamadas de R$ 500,00. Esse sorteio está para acontecer em janeiro, comecinho de janeiro, e claro que a loja Maremóveis é loja participante, tem cupom em dobro, o patrão já liberou. Vamos dar cupom à vontade para todos os clientes, então não tem dúvidas, é vir para Maremóveis e fazer suas compras na gigante do varejo. Muito bem, então essa linda moto pode ser sua, não só essa, mas tem outras, tem dinheiro também. Mas dê licença aqui, Renatinha. Epa, rapaz, que moto bacana, viu? Legal, viu? Confortável a moto, a veloz. Epa, vou ver se eu sei lá. A idade. A idade. Acertou, Renatinha. Já estou na cidade também, Adilson. A capa já está se desmontando. Renatinha, e um detalhe, aqui a gigante do varejo não fecha para almoço, né mulher? Não fechamos para almoço. Pensou em comprar, pagar a conta, fazer empréstimo, fazer cartão de crédito, cozerne, é tudo no único lugar na gigante do varejo. Não fechamos para almoço, como você cliente já sabe. Qualquer dúvida, é só chamar no nosso WhatsApp, que já está na boca da cidade, é 9802-3232. 9802-3232, simples e fácil para você entrar em contato conosco, fazer sua compra aí do conforto do celular. Nossa equipe está preparadíssima, só esperando você dar o seu oi, pedir as fotos de mercadoria, logo, logo a gente já envia, já faz a finalização, os meninos já chegam com a entrega. Logo em seguida, com nossa montagem, que agora está mais ágil, está mais rápida. Estamos agora com um novo método para melhor atender você cliente. Então, tudo para melhor o atendimento de vocês cliente. Então, pensou em comprar móveis, vem para a Gigante do Varejo, que é o melhor lugar. Muito bem. E você pode fazer suas compras também na sua casa, não é isso? No conforto da sua residência, não é isso, Renan? Isso é o que eu acabei de falar. Você pode fazer tudo no conforto do celular, é só nos acionar... Você já falou, foi aí? Só nos acionar no WhatsApp. Eu estava pensando em outra coisa aqui, na moto. Na moto. Estava pensando na moto, que é linda essa moto a veloz. Linda mesmo, na cor vermelha, deve ter outras cores também. A Vinhel está de olho também, viu? Eu também. Para concorrer, a gente tem que comprar, né, Gavião? Mas eu já estou concorrendo, Gavião. Já estou concorrendo. É. Então, tem que comprar na Maré Móveis para concorrer, viu? Para concorrer, de verdade, tem que comprar na Gigante do Varejo. Valeu, Miriam! Miriam está aqui, tomando café, fazendo... Olhando os produtos, né, Miriam? Valeu, Renatinha. Até a próxima. Miriam é cliente antiga aqui da Maré Móveis. É sempre uma honra. A gente tem muitos clientes antigos aqui que vêm só dar um oi, conversar, tomar o famoso cafezinho da Maré. A gente tem uma honra de ter esses clientes aqui conosco, todos. Esse cafezinho é sagrado, é desde o tempo de Pai Maré. É verdade, é sagrado mesmo. Valeu, Renatinha. Obrigada, tenham de todos um bom dia e fiquem com Deus. Ô, como é, Miriam? Vamos tomar, né, Miriam, um cafezinho. Vai você aí, Alex Santos e João Fernandes, no comando do programa Interação 98. E aí, pessoal. Obrigado.